Esse é o Ancapsu e nós vamos falar dos satélites da Starlink que estão caindo por algum motivo. A Starlink perdeu 200 satélites nos últimos meses, a mais do que o esperado, e não se sabe exatamente por quê. O mais provável é que tenha sido alguma erupção solar. Mas a gente não tem essa informação ainda. Será que isso vai ter problema? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então a notícia é essa, a notícia de 21 de setembro. A Starlink, que é uma empresa derivada da SpaceX, do Elon Musk, ela está fazendo essa rede, Starlink, que é internet por satélite. Funciona muito bem. Eu tenho uma Starlink aqui em casa. Mesmo eu tendo a antena na varanda do meu apartamento, eu consigo usar ela como meu backup. Apesar de que o meu apartamento é alto, então talvez eu tenha essa vantagem também. Mas se você tem uma casa, tem um lugar com acesso ao telhado, muito melhor. Você consegue uma conexão muito boa, com baixa latência e com uma boa possibilidade com preço que está razoável já aqui no Brasil. Mas enfim, o que aconteceu foi, parece que a Starlink perdeu satélites a mais do que o esperado nos últimos tempos. Veja, a Starlink foi feita, os satélites têm mesmo uma vida útil, de tempos em tempos eles acabam reentrando na atmosfera e queimando. Eles foram feitos dessa forma exatamente para terem uma questão de segurança, para quando o satélite ficar velho e não tiver mais combustível, ele não ficar batendo em outros satélites. Então, quando ele perde o combustível, de tempos em tempos ele tem que se manter em órbita, ele tem que fazer um impulso para se manter em órbita. Se ele não fizer isso, ele cai na atmosfera, reentra na atmosfera e é queimado e aí não afeta nada. Então, é normal perder alguns satélites. O número que perdeu foram 200 satélites. Hoje em dia, a Starlink tem mais de 4 mil satélites. Então, o número não é muito grande, 5% só dos satélites. Mas chama atenção, porque se você perder 5% todo mês, a coisa começa a ficar complicada, né? Começa a perder muito satélite. Se você olhar aqui, esse mapa aqui, ele te dá justamente a posição de cada satélite da Starlink aqui nesse momento. Então, realmente tem aqui um número de satélites, o total, o que caiu na atmosfera e não sei o que lá. Um monte de informação aqui, né? E esse número está sempre crescendo, porque a SpaceX faz missões para botar novos satélites da Starlink e aí você vai mantendo isso daí, né? Não se sabe exatamente por que esses satélites caíram no final das contas, mas tem a informação aqui que subiu um pouquinho a curva vermelha aqui, é a curva de Burnett, né? De satélites que reentraram na atmosfera. Então, dá para ver que deu uma subidazinha aqui, mas o número de satélites funcionando continua subindo aqui, essa linha vermelha. Apesar de terem reentrado na atmosfera alguns satélites, a Starlink tem lançado satélites em número maior do que os que caem, então continua subindo o número de satélites aqui, né? E por que eles caíram? Essa é a grande questão. A grande dúvida é isso. Por quê? Porque se realmente começar a perder muito satélite com frequência, aí a coisa pode complicar, pode encarecer muito o processo. O que estão dizendo é que pode ter sido uma grande erupção solar, que foi sentida na Terra, Lua e Marte de forma simultânea. Erupção solar é um fenômeno solar, isso aqui foi justamente agora em agosto de 2023, e que lança muitas partículas ionizadas, enfim, na atmosfera, no espaço. E algumas dessas partículas podem afetar aqui os satélites, todos os satélites, inclusive os satélites do Elon Musk, né? Enfim, a gente não sabe ainda exatamente o motivo disso, mas eu não ficaria preocupado com talvez o não funcionamento da Starlink. Me parece algo previsível e existem duas coisas importantes também de se notar. A própria Starlink, ela sabe que os satélites são temporários, então ela já está jogando agora a segunda fase dos satélites, né? A primeira versão dos satélites, ela era mais simples e ela tinha um problema que atrapalhava muito os astrônomos, que ela refletia muito a luz. Então pareciam pontos brilhantes no céu. A Starlink mudou isso, a segunda versão não tem mais esse problema, e além disso ela tem o chamado link de laser, né? Então esses satélites aqui, hoje, a versão 1 deles, eles simplesmente entram em contato da sua antena, vai até o satélite. Aqui, eu estou aqui no Rio de Janeiro, então provavelmente estou pegando esse satélitezinho aqui, ó. A minha antena fala com esse satélite, daqui do satélite vai para uma outra antena em solo, e daí eu acesso a internet, através desse satélite que está passando aqui. Eles querem fazer diferente, eles querem fazer com que você vá para o satélite, aí de um satélite fala com o outro, com o outro, com o outro, até chegar onde é o servidor. Então, por exemplo, se eu estou acessando um servidor lá na Europa, ele não vai descer aqui em São Paulo e usar a internet aqui no Brasil para chegar na Europa, e aí eu acessar o servidor. Não, eu vou subir para o satélite, a conexão vai ficar aqui entre os satélites e vai descer lá na Europa, já perto do servidor. Isso daria uma latência menor do que a que tem hoje, né? Hoje que você ainda passa pela fibra ótica, por um monte de coisa, para chegar lá. Então, isso deve melhorar com essa versão 2. E é lógico, a versão 2, à medida que ela for ficando mais popular, a versão 1 começa a ser pouco usada, começa a ser menos usada. E aí vai caindo, vai sendo, de qualquer forma, derrubada, né? Eu não sei o que são essas coisas verdes aqui, se é alguma coisa especial. Ele fala aqui. Não, não fala. Por quê? Porque, por exemplo, aqui podia ser assim, ah, regiões que está ativa a Starlink, né? Faria sentido, porque aqui eu estou na Europa, Estados Unidos, mas a verdade é que aqui no Brasil também está ativa a Starlink, praticamente todo o Brasil. Então, aliás, acho que em todo o Brasil. Então, não faria sentido não ter isso daqui, né? Mas, enfim, não sei como é que é isso daí. Qual que é a lógica desse tipo de coisa. Tem os pontinhos vermelhinhos também. Ah, o pontinho vermelhinho é estação de terra. Ah, entendi, entendi. E o que são esses homenzinhos aqui? Ah, isso aqui são outros satélites que... Ah, a Estação Espacial Internacional. Isso aqui é a rota dela, né? Então, é isso aí. Certamente vai ter algum prejuízo para o Elon Musk com essa história, mas não é nada absurdo, não é nada que não tivesse planejado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.